Bom, vocês já viram a explicação do can e agora eu vou falar diversos usos do can e um deles, geralmente o que o pessoal mais explica é no sentido de habilidade, de você falar que você sabe, que você consegue, que você tem as manhas de fazer alguma coisa, mas também você pode falar de coisas que você não consegue, que você não sabe fazer. Por exemplo, eu poderia dizer mais ou menos, I can't drive, but I can't cook. Olha, eu sei, eu consigo, eu tenho habilidade de dirigir, mas não de cozinhar, tá? Isso é mais ou menos um exemplo da vida real. Minha comida é ok, tá? É comível, mas não é aquele dom, ok? Então vamos ver algumas frases que, aliás, falando em habilidade, você repita essas frases junto comigo, porque isso vai fazer o quê? Sua habilidade de falar inglês crescer, ok? Então vamos ver alguns exemplos de can no sentido de habilidade. Então vamos lá, por exemplo, eu poderia falar sobre o Riva, que he can cook really well, ok? So let's repeat, he can cook really well. Very good, que eu estou falando que ele sabe cozinhar. Esse can, na hora que eu vou traduzir para o português, eu vou traduzir da forma que fique melhor, tá? Não vou falar ele pode cozinhar. Não, ele sabe cozinhar muito bem. So let's repeat, he can cook really well. Very good. Agora, olha, eu poderia falar uma coisa que eu aprendi desde criança, né? Com seis anos já fazia natação. I can swim, ok? So let's repeat, I can swim. Very good. Eu poderia falar, I can't swim, tá? Alguém te chama para, olha, vamos um passeio de barco, vamos pular no mar, alguma coisa assim, vamos entrar numa piscina assim, que seja funda. E você pode falar, oh, I can't swim, ok? Vamos lá para um outro exemplo, agora na interrogativa. Então se alguém te perguntar, can you cook? Está perguntando assim, você sabe cozinhar? Ok? Let's repeat, can you cook? Very good. Eu poderia também te perguntar, can you swim? Repeat, can you swim? Wonderful. Ah, outra coisa que eu poderia perguntar, can you sing? Você canta? Você sabe cantar? Can you sing? Repeat, can you sing? Wonderful. Então, gente, vocês acabaram de ver a explicação do can, tá? Se você está vendo esse vídeo num corte, esse é um corte que faz parte de um vídeo de inglês raiz, onde eu explico o can e os diversos usos dele, ok? Então, um dos usos é você falar de habilidades, ok? Que você tem ou que você não tem.